e hora de conferir a previsão do tempo pros próximos dias na região centro-oeste do país. Olha só, o tempo vai ficar mais firme, mas a gente começa a ter algumas pancadas de chuva aqui em Mato Grosso do Sul e mais a oeste do estado de Mato Grosso. Não é uma chuva muito volumosa, mas a chuva já começa aqui um corredor de umidade que vem lá da região norte, juntando com o corredor de umidade da região sul, provocando um pouquinho mais de chuva. Goiás, o tempo fica bem firme. Olha só, os volumes não são muito altos, de dezoito de setembro a vinte e dois de setembro, vinte e dois começa a primavera, a gente tem volumes de no máximo cinco milímetros, pancadas bem isoladas. Aí a gente avançando, a gente começa a ter um pouco de chuva já em Goiás, volumes aumentam ali em Mato Grosso do Sul, chegando a vinte e cinco milímetros, algumas pancadas de chuva aí, trazendo um pouco de alívio. E aí eu trouxe um mapa pra gente dar uma olhadinha em relação à umidade do solo. Centro-Oeste praticamente não teve chuva neste inverno e olha só, umidade do solo no máximo de dez milímetros. Mato Grosso do Sul que choveu um pouquinho mais, umidade do solo em dez por cento. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já.